Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus, tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Sagrado Coração de Jesus existe tudo o que precisamos. Tem fortaleza para os fracos, coragem para os tímidos, luz e conselho para os hesitantes. E para todos existe humildade, paz, caridade e alegria de viver. Ó Coração Sacratíssimo do meu Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino. Vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as imensuráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazeis com que a vossa vontade seja a minha, e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Segundo dia do nosso trido Não aconteça jamais, ó coração diviníssimo de Jesus, que de nós também vos queixeis, como dos leprosos que depois de curados nem foram sequer vos agradecer. Não, não queremos isso, não queremos ser ingratos. Pelo contrário, imitar o único dentre eles que mal se virou e se viu curado. Voltou glorificando a Deus em altas vozes e se prostou, dando-vos humilde graça. Do mesmo modo, vos bendizemos repetindo, bendito seja sempre e louvado o coração, que assim nos valeu. Doce coração do meu Jesus, fazei com que vos ame cada vez mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final Consagração ao Sagrado Coração de Jesus Entrego-me e consagro-me ao Sagrado Coração de Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos, para que eu utilize meu corpo somente para honrar, amar e glorificar o Sagrado Coração. Esse é o meu propósito definitivo e único, ser todo de Deus e fazer tudo por amor a Ele. Ao mesmo tempo, renunciar com todo o meu coração qualquer coisa que não lhe comprasse, além de tornar-te, ó Sagrado Coração, para que sejas Ele o único objeto do meu coração e do meu amor. O guardião da minha vida, o meu seguro de salvação, o remédio para as minhas fraquezas e inconstâncias, a solução aos erros de minha vida e o meu refúgio seguro quando chegar a hora da minha morte. Seja, ó Coração de bondade, o meu intercessor ante Deus Pai, e livrai-me de sua sábia ira. Ó Coração de amor, ponho toda a minha confiança em Ti. Temo as minhas fraquezas e falhas, mas eu tenho esperança em Tua divina e infinita misericórdia e bondade. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros espectadores, agradecemos sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual através da oração e ensinamentos religiosos. Esperamos que este vídeo tenha tocado seus corações e proporcionado momentos de reflexão e conexão espiritual. Ao encerrarmos esta experiência significativa, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal para continuar compartilhando momentos especiais de crescimento espiritual, meditação e reflexão. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade e nos motivar a criar mais conteúdos significativos no futuro. Agradecemos por fazerem parte desta jornada conosco. Que a paz e a bênção estejam sempre presentes em suas vidas. Até breve e que a luz divina guie cada passo de sua caminhada. Se inscrevam, compartilhem e continuemos crescendo juntos nesta jornada espiritual. Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.